E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós iremos conferir aqui sobre um processador um pouco estranho na verdade, um pouco diferente aqui, que eu nunca vi um vídeo sobre e eu também nunca falei sobre ele aqui no canal, tá? Eu recebi algumas recomendações de alguns inscritos nos comentários para poder falar sobre esse processador. Algumas pessoas me perguntaram nos comentários se eu poderia falar sobre, fazer um vídeo na verdade, falando sobre o AMD Optrum de 16 núcleos do AliExpress que estava muito barato e olha só 16 núcleos. Então a gente vai dar uma olhada mais de perto nesse processador aqui, ver se realmente é tudo isso ou não é nada, né? Ou se é alguma coisa mais interessante ou se é bem relevante mesmo. E a gente vai dar uma olhada em relação a essa linha Optrum também da AMD e ver se é um bom negócio nos dias de hoje ou não, né? Então vamos lá, espero que vocês gostem. Eu também espero o seu like aí embaixo para poder fortalecer o nosso canal aqui. Se inscreve no nosso canal caso você não seja inscrito e se esse vídeo aqui tiver muito compartilhamento, com certeza, cara, eu quero trazer isso aqui para vocês, para mostrar para vocês na verdade, aqui em vídeo mesmo, testando e tudo mais. E se você quiser um curso de vontade de computadores, eu tenho o meu aí completo na descrição do vídeo. Vamos lá para o vídeo e espero que vocês gostem e eu também espero gostar disso aí. Vamos lá! Perfeito, então pessoal, vindo aqui para o AliExpress, deixa eu ajustar aqui o computador. Vindo aqui para o AliExpress nós temos a AMD Optrum, se a gente pesquisar ali, já tem a sugestão de 16 cores ali no caso, né? Então vamos clicar ali para ver o que acontece e o que aparece para nós. Perfeito, vem aqui algumas cores, algumas sugestões de anúncios. E aí, aqui embaixo a gente já consegue concluir que tem alguns processadores que tem 12, 16 núcleos e também 8 núcleos aqui, que custam razoavelmente baratos, digamos assim, né? E aí eu selecionei alguns processadores desses aqui para mostrar para vocês algumas diferenças deles e o que eu percebi, tá? Para começo de conversa, pessoal, o que é esse AMD Optrum que a galera está perguntando aí e que ninguém sabe o que está acontecendo? Os AMD Optrum são processadores de servidores da AMD. Ah, tá. E eles são para competir com o Xeon, na verdade eles foram feitos para competir e para ter um mercado ali de competição com o Xeon desde 2003. Então o Xeon tinha, a Intel na verdade tinha o Xeon de um lado, né? Para a estação de trabalho, Workstation e servidores. E aí também a AMD foi lá e fez o Optrum, né? Então desde 2003, que eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem agora aí do AMD, de um dos primeiros ou até o primeiro AMD Optrum que foi fabricado, que foi feito até acho que um núcleo apenas, não teve nem dual-core ainda. Então foi lá em 2003, depois foi evoluindo e tudo mais. E o que nós iremos conferir aqui vai ser de 2008, 2009 e 2011, se não me engano, alguma coisa assim, né? Vai ser os processadores um pouco mais novos aí desses Optrum aí da AMD, tá? Então vamos lá. Um processador Optrum que eu selecionei aqui para mostrar para vocês foi esse aqui que aparece demais no AliExpress, é o AMD Optrum 6238. A gente pode concluir que esse processador aqui é bem diferente mesmo, né? Até porque, olha o formato dele, né? É como se fossem dois processadores juntos ali, ele parece aquele Threadripper, né? Só que Threadripper com certeza é 500 mil vezes melhor. Ele está custando aqui R$ 419, beleza, R$ 8 de frete, é um preço até que ok, porque ele tem 12 núcleos e 12 Threads, tá? Só que tem algumas coisas que nós temos que ressaltar, não é mais uma vez mil maravilhas. Tem bastante coisa aqui na Voyage para poder ressaltar em relação a esse processador aqui. Ele tem 2.4 GHz de clock, ou seja, é um clock considerado baixo, né? Para jogos e tudo mais. Tem 32 nanômetros e ele também tem esse soquete super estranho aqui que é o G34, tá? O G34, no caso, é o soquete de processadores Optrum da AMD desse estilo aqui, desse formato, tá? Tem outros processadores também que aparecem bastante aqui na Aliexpress para a gente comprar, que esse aqui é um pouco mais barato. Esse aqui é 8 núcleos e 8 Threads também, mas para a época, né? Pô, servidores e tal, 8 núcleos de 2009 realmente era muita coisa. Hoje a gente sabe que não é, né? 115 watts de TDP e também, mais uma vez, o soquete G34. Aqui embaixo tem algumas especificações falando aqui do processador e tudo mais. E aí, pessoal, a gente chega nisso aqui, certo? Isso aqui acho que chamou a galera muito, né? A atenção do pessoal aí, por isso que eles foram falar para mim e falar sobre isso. Então nós temos aqui um conjunto de placa-mãe, processador, tem um cooler aqui também e será que tem memória? Tem memória também? Tem memória 32 GB de memória, certo? Olha lá, ele vem 2 pence de 16 GB cada uma e também vem uma RX 580 de 8 GB. Então assim, se já está sugerindo para a gente comprar uma RX 580 de 8 GB com esse processador, é que vai ficar tudo certo, tudo estável. Não sei, né? Não sei. Realmente eu estou querendo muito saber porque eu estou bem curioso, né? Vamos dar uma olhada nessa placa-mãe aqui para mostrar para vocês como que ela é. Olha só o formato dessa placa-mãe aqui. É bem estranho, né, pessoal? A gente pode conferir que ela tem um formato aqui tanto quanto peculiar. Todos os capacitores aqui dessa placa-mãe são de estado sólido, ou seja, já são aí de um pouco mais de qualidade, né? Não são de eletrolítico. A memória RAM é para cima do processador. A entrada de 24 pinos aqui da fonte é do lado aqui, ó, dos USBs, bem estranho isso aqui mesmo. E é de 12 volts, que é do processador, fica aqui ao lado, aqui embaixo, olha só. Estranho isso aqui, né? Fica bem, sei lá, esquisito isso aqui mesmo. Olha só, nós temos aqui até um print do CPU-Z desse AMD Opteron, pessoal. Ele tem 32 nanômetros. Olha só, o TDP dele é bem, 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 bem poderoso, hein, né? É um negócio um pouco mais elevado do que o normal. Socket G34, tem várias instruções aqui nesse processador. 16 núcleos, 16 threads, perfeito. Aqui nós temos algumas anotações que o vendedor fez para nós, tá? X89 e tal, no caso, acho que é o modelo da placa-mãe. E olha só, pessoal, essa plataforma precisa de uma fonte de alimentação poderosa. Certifique-se que sua fonte de alimentação pode o suficiente para suportar essa plataforma e tal. Pelo menos 500 watts de fonte. Então, isso aqui já é uma coisa a ser notada. E aí, a placa-mãe aqui nós temos mais algumas peculiaridades. Aqui, ó, G34 Socket, Dual Channel DDR3, Fan Reader, no caso, aqui para fan. É como se esse processador estivesse meio deitado, né? Tem o USB 3.0, tem o USB 2.0. Bom, é uma plataforma aí de servidores, né? Por isso que é um pouco mais estranha, digamos assim, né? Essa é a placa-mãe do Socket que a galera queria saber lá, que era o G34 e também com esses AMD Optron 16 núcleos. Aí você vai pesquisar sobre esse processador, você não encontra quase nada, né? Tipo assim, você não encontra quase nada de teste, não encontra quase nada de review desses processadores aqui do AliExpress, inclusive. Você não encontra quase nada, é difícil você encontrar, né? Inclusive, não tem nenhuma avaliação, talvez seja algo novo, né? Mas enfim, ó, não tem nenhuma avaliação, não tem nenhuma compra, nenhum pedido. E aí, outra coisa também que acho que é mais interessante ainda do que eu mostrei aqui, isso aqui, ó. Tem isso aqui, olha só, pessoal. Isso aqui já é um pouco mais atrativo, até porque não vem placa de vídeo, não vem cooler, então é um pouco mais enxuto e você fica só com esse kit aqui do AMD Optron 16 núcleos, né? Só que aí tem o porém, o envio já meio que quebra as pernas, né? R$134,00 de envio. Fora que isso aqui tem uma alta probabilidade de ser taxado também. Ou seja, aí fica bem complicado pra nós aqui do Brasil, certo? Mais uma vez, é o mesmo processador aqui no CPU-Z. Nós temos aqui algumas 29 curtidas aqui, né? 29 favoritadas nesse anúncio, porém nenhuma compra ainda, nem nada, nenhuma avaliação. É bem estranho, né? Bem, bem, poxa, fica meio assim, né? Vai que é alguma coisa meio ruim, né? Ou algo do tipo. Só que aí, pessoal, eu fui pesquisar um pouco mais a fundo em relação ao poder de processamento desses Optron aí, não desse especial aqui, 6281, que é o que mais aparece aqui, porque isso aqui eu acho que não tem nada na internet. Sei lá, é muito escasso as informações desse processador na internet. Só que aí eu fui nesse site aqui que compara as pontuações e as especificações dos processadores e aí você tem um resultado, certo? Só que aí tem um porém. Eu peguei aqui o Core 53570, que é um processador que vocês conhecem demais aqui, eu já falei muito dele no canal. É um processador excelente custo-benefício. E aí eu coloquei 3 AMD Optron ali que são parecidos com a nomenclatura desse aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Um tem 12 núcleos, outro tem 8 e esse aqui tem 16, tá? Então são bem parecidos ali com o que eu mostrei pra vocês no anúncio, certo? Inclusive esses dois aqui são um soquete G34. E aí olha só a pontuação. Beleza, eles são uma pontuação maior e tal, porque tem uma infinidade de núcleos a mais. Só que tem um porém, pessoal. Vindo aqui pra baixo, né, olha só. CPU Single Thread Rating. O que significa isso? Significa que esse aqui é o poder de processamento em single thread dos processadores. E o Core 53570 se saiu muito melhor do que os 3 AMD Optrons que a gente viu ali, tá? Então o que a gente pode concluir? Que esses AMD Optrons são ruins em relação a single thread. E pra jogos é interessante que um processador tenha um single thread bacana, um single thread legal em relação ao desempenho. E esses Optrons aqui perderam pela metade do Core 53570. Mas mesmo assim, são um processador de servidores, pelo que eu pude conferir, da AMD, que era pra competir com a Intel. E se é bom ou não, se eu recomendo ou não, eu não sei porque eu nunca vi um teste concreto no negócio, né? Até tem uma coisinha ou outra no YouTube, mas é difícil você encontrar. Então assim, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui. Se esse vídeo aqui tiver, não sei, quantos likes? Eu não sei. Eu compro isso aqui, cara. Eu não sei se eu vou comprar. Será que eu compro? Eu tô realmente querendo muito comprar isso aqui pra mostrar pra vocês, tá? Mas essa plataforma aí, Socket G34 e tal, é bem estranho, né, pessoal? Realmente é algo um pouco mais sombrio, um pouco mais, digamos assim, é difícil você encontrar. É raro as informações sobre ele, né? Então seria interessante a gente comprar pra fazer um teste, né? Eu tô quase comprando separado, mas se comprar separado, não vai compensar. Porque esse processador separado já tá uns 300, 400 reais. Mais essa placa-mãe, mais 8 GB de memória, então... E outra coisa, esses processadores aqui, eles suportam memórias RAM SC de servidores, né? Claro, são processadores pra servidores e tal. Se você tiver alguma informação complementar sobre esses Optron aqui, tiver mais conhecimento sobre isso, deixa nos comentários aí embaixo pra, com certeza, vai agregar bastante aí o conhecimento gerado por esse vídeo aqui, tá? Então deixa aí embaixo, com certeza vai ter gente aí que conhece ou algo do tipo, já teve ou até teve um processador desse aqui, né? Mas pelo que eu pude perceber aqui, pessoal, eles são novos. Esses anúncios aqui, ó, que deveria ter uma data pros anúncios, né? Tipo assim, ó, foi feito esse anúncio aqui hoje, foi feito esse anúncio aqui semana passada, né? Seria interessante pro AliExpress poder colocar isso. Interessante que aqui, ó, tem mil itens disponíveis, aqui no outro tem 999, eu acho que esses anúncios aqui são realmente novos, sabe por quê? Porque tem um pedido, 999 itens disponíveis. Aqui tem mil e não tem nenhum, né? Ou seja, mil itens ali é o máximo que pode ser disponibilizado, talvez, né? Só coisa na minha cabeça aqui, talvez pode ser. Enfim, e só pra deixar vocês felizes aqui, pessoal, eu quero mostrar pra vocês aqui uma outra coisa que eu achei e que pode ser sim algo legal, algo interessante aqui também, mas eu também tenho minhas dúvidas mais interessantes. Esse aqui eu vou comprar, tá? Esse aqui eu já vou, pode, pode crer que isso aqui já vai ver no canal e com certeza eu vou comprar. Esse aqui é um AMD Optum de terceira geração, só que esse aqui tem uma coisa bem legal. Esse aqui é o Socket AM3, tá? Então serve pra placas-mãe AM3, beleza? Esse aqui custa 78 reais, 80 reais mais ou menos, né? 80 e poucos reais pra você poder levar ele. E aqui em detalhes, nós temos aqui um negócio bem legal. Ele é quad-core, ou seja, ele tem 4 núcleos, ele tem 2.9 GHz de frequência, só que o melhor de tudo, e acho que isso aqui realmente já vale, até pelo anúncio se validar, que são as avaliações. Nós temos 9 avaliações aqui, ó. Então vamos dar uma olhada nas avaliações, se carregar, né, por favor, deixa eu, deixa eu, deixa eu, avaliações. Aê, carregou. Recebeu em boas condições, deixa eu ver, olha só, tá aqui, beleza? O processador é muito fogo, melhor que Core 7, funciona como top-chown. Será mesmo? Eu não sei, hein, cara? Um excelente serviço, CPU muito bem embalado, não há pinos tortos, CPU em funcionamento, do de bom, e não tem mais nada aqui pra ser falado, tá? Será mesmo que é melhor que Core 7? Qual Core 7? Eu deveria ter falado ali, pra gente poder dar uma olhada em relação a mais detalhes sobre esse processador aqui. Esse aqui eu vou comprar, pode ter certeza. Esse aqui eu já vou comprar agora, deixa eu reservar aqui. E o outro lá, vocês me respondam se querem ver aqui no canal ou não, né, vejam se vale a pena e tal. E se você tem mais algum conhecimento sobre esses Optor aí, 16 núcleos e 500 milhões de núcleos, deixem os comentários aí embaixo e com certeza vai agregar bastante valor aos comentários. E é também esse vídeo aqui pra quem quer o conhecimento sobre esses processadores aqui e tá em dúvida, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais uma vez esse processador, deixa um like aí embaixo ou, sei lá, se manifesta de alguma forma. Compartilha esse vídeo aqui, por favor. Te peço muito pra você poder compartilhar esse vídeo aqui. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra mais vídeos como esse. Logo, logo a gente vai conferir o desempenho desse bichinho aqui, ó. E do outro, se vocês quiserem, se tiver muito like e tal, eu vou comprar aquele kit inteiro. Cadê? 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 Esse kit aqui, ó. Dezesseis núcleos e tudo mais, tá? E se você quiser um curso de montagem com os Dolores, o meu está na descrição do vídeo. E é isso aí. Ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fiquem bem. Tamo junto. E mais uma vez, muito obrigado por tudo e é nóis. Valeu. E aí Tchau. 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 Tchau.